Em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, uma criança de dois anos sofre de uma doença raríssima. A família de Lorenzo pede ajuda para dar uma melhor qualidade de vida ao pequeno. Este menino sorridente para a câmera é o Lorenzo. Mas esta nem sempre foi a realidade. Desde as primeiras horas de vida, surgiram as convulsões. A gente esperou muito tempo para um diagnóstico, né? Porque a gente estava desesperado por ele não evoluir, por ele convulsionar, por ele ter um problema e a gente não saber de onde vinha. A mãe, Raquel, precisou deixar o emprego para acompanhar o filho de perto. E depois de um ano e meio e dezenas de exames, veio o diagnóstico. Se tratava de SCN2A. Não se trata de uma doença propriamente dita, mas sim de uma mutação genética. Os casos no mundo são raríssimos. E o exame de gene não está disponível no Sistema Único de Saúde, o que dificulta ainda mais o diagnóstico. Esse gene sofre uma mutação, que é uma alteração na sua sequência de DNA, né? E esse gene é responsável por codificar uma proteína, que é um canal de sódio que está presente nos neurônios. Este erro que afeta apenas cerca de 150 crianças no mundo, além das convulsões, tem como característica principal atraso global no desenvolvimento e a hipotonia, que é a diminuição da força e do tônus muscular. Por causa da hipotonia, Lorenzo, hoje com dois anos e nove meses, está desenvolvendo uma escoliose. Mas este quadro ainda pode ser revertido. Os pais entraram na justiça para garantir a medicação gratuita e também o acompanhamento médico e psicológico. A cadeira de rodas comum que ele possui atualmente já não atende mais sua necessidade. Por isso, a família busca recursos para uma cadeira postural de reabilitação, que custa cerca de 22 mil reais. Para arrecadar a quantia necessária, a família criou a campanha Todos pelo Lorenzo, em uma vaquinha virtual. Quero que ele seja muito feliz. Eu quero poder andar em ambientes públicos com o Lorenzo, sem a preocupação daquele olhar diferente das pessoas.